Ô Calbi, existem várias pessoas que se colocam da seguinte maneira, vou citar algumas. Caetano Veloso, Emílio Santiago, João Bosco, são nomes importantíssimos da música brasileira que falam com todas as letras que o melhor e o maior cantor do Brasil é Calbi Peixoto. Obrigado. Pra você, quem é o maior cantor do Brasil? Tem isso? Olha, fala-se muito, eu não sei se somos nós ou se a imprensa e tal, essa coisa do compositor, tem compositores bons, muito bons cantores, sabe? Tem, claro que tem. E são jazzísticos, todos, todos com swing, todos sabem cantar, a maioria sabe cantar. Então, eu acho, por exemplo, Milton Nascimento maravilhoso, Caetano Veloso tem uma voz doce, afinada, né? João Bosco tem muito arranjo Night and Day meu, é maravilhoso dele, né? Ele faz com a boca, né? É uma maravilha. Então, eu gosto. Até mesmo o Chico Buarque não tem pretensão de ser cantor, mas canta direitinho. Canta assim. Sabe, Ivan Lins, um estilo completamente diferente, nada a ver com Calbi e tal, e com outros cantores. Djavan canta muito bem, Djavan. As cantoras, então, quase todas maravilhosas. Tem uma pergunta ali pra vocês. Eu quero perguntar pro Calbi e pro Rodrigo, como é que vocês veem a situação da música brasileira hoje, com o surgimento de tantas celebridades musicais instantâneas, que fazem sucesso por um tempo? Isso é uma tendência atual, porque a gente vê que grandes nomes da música continuam fazendo sucesso. Mas por que que se abre tanto espaço pra um produto musical rotulado hoje em dia? Muito bem. Muito bem, garoto. Você sabe o que nós precisamos? O Brasil inteiro, sabe? O Maurício vem lutando com isso e se dedicando e tal, mas nós precisávamos executar mais a música popular brasileira, essa de bom gosto. Sabe? Não é a mais sofisticada ou isso ou aquilo. A música bonita, a música brasileira, pra vocês terem a oportunidade de gostar. Sabe? Um garoto, uma vez, sobre a voz ainda, em Copacabana, na praia, perguntaram, você gosta do Calbi Pessoa? Ele disse, olha, não me ligo muito no repertório dele, não. Mas voz é voz, né, bicho? Sabe? É por aí. E música é música, sabe? O Tony Bennett é o maior vendedor de CD hoje, mais do que ele próprio. Ele sempre vendeu, tipo 100 mil dólares, cachê. Sabe? Ele se uniu aos jovens, se uniu aos jovens. E ele está cantando melhor, sei lá, o fato é que ele é o maior vendedor. Já tem 35 anos. Não tem idade. Música também não tem idade. Ela é bela, em ocasiões, em momentos que você se sente, vibra e tal. Ela é mágica. Música é mágica. A gente já volta já já com Calbi Peixoto e Rodrigo Faú pra vocês. A gente está tendo o prazer de conversar e de ouvir Calbi Peixoto e Rodrigo Faú. Rodrigo, me fala uma coisa, por que você resolveu ir atrás do repertório da Maria Alcina? Porque é absolutamente sensacional. É um repertório de vanguarda na música brasileira, que estava esquecido. Porque as pessoas só falam sempre dos mesmos. Não, porque o Gil, o Caetano, a Gal, o Malt, né, não sei o quê. Mas a Maria Alcina, ela era muito extravagante, muito diferente pra época. Ela era uma cantora muito exótica, tanto que ela foi processada por comportamento nos anos 70. Imagina, não foi por nenhuma música que ela cantou, não. Por comportamento. Imagina, em 74 foi proibida de aparecer em rádio, TV, tudo, por causa da figura exótica dela. E o repertório era maravilhoso. Ela releu como ninguém as músicas da época da Carla Miranda e companhia, e de autores que estavam surgindo na época. É uma maravilha. Esses discos estavam esquecidos. Mas aí eu trouxe de volta, com faixas bônus, todos os compactos que ela fez na época. Ela gravou até Mamãe Coragem, que é maravilhoso, do Caetano. Uma pergunta ali. Salve, o que você faz pra essa voz tão linda que você tem? Anos e anos e anos, é a mesma voz. Muito obrigado. Vamos ouvir, moço. Muito obrigado. Sorte. Muita sorte, papai do céu e tal. Eu cuido. Mas é realmente, é muito difícil preservar, guardar uma voz assim. Geralmente as pessoas, sei lá, tem uma vida... Como é que eu diria? Desregrada. É. É. Eu tenho muito cuidado com a voz. Eu não tomo gelado. Nem gelado eu tomo. Sabe? Você faz alguma coisa antes de cantar? Você come própolis, mel, essas coisas? Não, não. É interessante. Se eu gravasse de manhã, sabe? Até esse horário assim, podemos falar? Lógico. E eu acho que a voz fica melhor, mais limpa. A Maísa que falava isso, que preferia... Ela era uma pessoa absolutamente boêmia. Eu vou tentar fazer isso. Mas preferia gravar de manhã. Eu gravo sempre de noite. E eu falo pouco também, né? Eu falo muito pouco. Eu acho que eu cuido muito bem da voz. Deve ser isso. É a sorte. Calbi, tem uma música que eu não sei nem se vocês estão preparados para tocar... Que eu adoro, que você gravou com a Elis Regina. Uma música do Ginga, chamada Bolero de Satã. Você faz pra gente? Difícil. Você penetrou como o sol da manhã E em nós começou uma festa pagã Você libertou em você a infernal cortesão E em mim começou este amor atormentado e mal de Satã. E agora me aperta aflição E agora me aperta aflição De chorar louco e só de manhã É a seta do arco da noite Sangrando-me agora São lágrimas Sangue e veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro esse pântano de solidão Obrigado A Elis Regina era uma outra cantora que falava aos sete ventos Que você era o maior cantor do Brasil O que você achava dela, a Elis Regina? Também, a melhor do mundo É? É, do mundo é O Calbi, essa coisa de duetos e tal A gente tem uma experiência muito legal Que foi o disco que a gente fez chamado Calbi Canta Sinatra Onde você cantou com Caetano Veloso, Gal Costa, Nana Caymmi, Emílio Santiago, Diony Warwick João Bosco, Gilberto Gil, Zizi Posse, Daniela Mercury Você gosta de fazer dueto, de dividir as canções? Adoro cantar com o senhor, adoro, demais É a tal coisa, a gente está ouvindo, está gravando ali Está aprendendo, prestando atenção Eu ouço muito meus colegas, todos, ouço demais Para pegar, outro dia eu peguei o Emílio, sabe? Uma nota do Emílio Olha que maravilha Olha onde eu fui A gente vai sim, mistura E de repente você tem Dizem que eu tenho um estilo próprio Eu não sei não, sabe? Eu acho que é uma mistura aí de cantoras Ataco de Betânia e tal É legal Tipo, eu nunca te vi atacando de Betânia Claro, alguma coisinha, né? Sempre tem, tem sim Ô Calbi, existem músicas, por exemplo Que são definitivas, né? Músicas que você guarda no coração Para sempre Você tem alguma coisa que você Fala assim, não, essa música Talvez seja a música que eu mais gosto? Tem muitas Tem muitas Muita coisa bonita Aqui eu não gravei Eu gostaria de gravar Mas são muitas Demais E músicas Universo Coisas lindas Essa coisa da música brasileira Aquele rapaz ali tinha perguntado para você Sobre essa coisa da música instantânea Do ídolo instantâneo, né? E você ia falar alguma coisa E acabou a gente te cortando O que você ia comentar sobre isso? O negócio é o seguinte É um padrão musical mudou muito Quer dizer, eu acho que até O que é música hoje Para mim já mudou muito Antigamente a música era melodia Harmonia, ritmo Uma grande voz Hoje é a imagem Hoje você quando compra A pessoa nem se dá conta disso Mas a pessoa não compra mais a música A pessoa compra um conceito De juventude Ou de moderno Ou disso e daquilo E além E por exemplo Antigamente Uma Zizi Posse, por exemplo Ela foi estourar no quinto disco A gravadora dava tempo Para o cantor estourar Entendeu? Dava tempo Para ele amadurecer Hoje não Você tem que vender X no primeiro disco Se não vender Está fora Entende? Então com isso Você Às vezes empurra um estilo Pastorizado Para um cantor Não deixam ele evoluir E mesmo caçam alguém na rua Que nem é do ramo Para fazer aquele Aquele invólucro Que vai vender É aquilo que eu te falei Hoje em dia não é mais Não, aquele tem uma grande voz Então esse poderá vender Não, aquele tem uma grande imagem Esse poderá vender E o Galbi teve sorte Porque ele foi o primeiro cantor A aliar imagem e voz O de Vera sabia Que ele era uma grande voz Mas sabia que a imagem dele Não estava condizente com a voz Quer dizer, ele poderia ser Um bom cantor O subservador de algum sucesso Mas aí ele Tipo antigo, né? É Mas aí ele viu que ele podia Nada contra antigo Não tem absolutamente mais Poderia Poderia ficar meio antigo, né? Aí ele aliou com isso Ele fez que o Galbi Fosse o primeiro cantor brasileiro A ser lançado Com um esquema de marketing Agressivo e diferente Tem uma pergunta ali para vocês Tchau